Obrigada Um vazio muito grande Mas a vida é assim Vamos fazer o gay aqui Até que enfim nós se encronta, né, caboclo? Dominguinhos, a rocha, meu filho Olha aí E paraíba na nossa casa Lá paraíba, lá na Serra do Teixeira Namorei uma cabocla Nunca vi um que te cheira A meninada descascava, malaxeira Zé Miguel, o Caitito Eu e ela na peneira Eu tava na peneira Eu tava no meu morango Eu tava no meu morango Oi, tá! E eu pra trabalho? Oi! Como vai com a vida? Peneirando Como vai tua peneira? Peneirando, meu filho Como vai teu sucesso? Peneirando Já sei E tu, tu, e tu, coração Cochene, cochene E os caba Ah, Maria, sei não, viu? Mas torei de banda Então torei mais eu, meu filho Só se for, gorilo Pior que tu, só tem tu, viu? Eu tava na peneira Eu tava na peneira Eu tava peneirando Eu tava no meu morango Eu tava na peneira Eu tava na peneira Eu tava no meu morango Eu tava no meu morango Eu tava na peneira 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 Aplausos